Eu acho que o maior arrependimento foi ter entrado em fundos high yield. Não deveria ter entrado, baseado no que eu sempre fiz para a minha carteira, não fazia sentido entrar. E eu entrei, porque entrei pouco, mas mesmo assim entrei. E depois saí, e saí com prejuízo. Então acho que hoje seria esse o arrependimento que eu não faria de novo.